E aí, por lá, é que eles já começam a fazer labiar. É hoje, vamos, vamos, vamos. E aí, por lá, é que eles já começam a fazer labiar. Tu pega, tu pega, tu pega, tu pega a mulher dos outros. Acho isso um absurdo, tá aberta a temporada de caça a uso. No bonde é só cachorrão, não, não, o sunão. No bonde é só cachorrão, não, não, o sunão. No bonde é só cachorrão, não, não, o sunão. No bonde é só cachorrão, cachorrão, cachorrão. O sunão, o sunão, o sunão. Tu é o famoso, Zé Gomeia, só que nóis é chapa quente. Mexer com mulher do bonde, tu vai embernar pra sempre. Tu vai, tu vai, tu vai, tu, tu vai embernar pra sempre. É o famoso, Zé Gomeia, mas o bonde é chapa quente. Mexer com mulher do bonde, tu vai embernar pra sempre. Tu vai, tu vai, tu vai embernar pra sempre. No bonde é só cachorrão, não, não, o sunão. No bonde é só cachorrão, não, não, o sunão. No bonde é só cachorrão, não, não, o sunão. No bonde é só cachorrão, não, o sunão. No bonde é só cachorrão, não, o sunão. No bonde é só cachorrão, não, o sunão.